Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só para observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é possível encontrar o amor Sem perder a razão Mas para quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião Eu disse os loucos sabem E só os loucos sabem Eu disse os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Nós precisamos disso nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina, eu quero morar na tua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vão recomeçar Vão recomeçar Vão recomeçar Vão me contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Só os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem